Bem-vindos de novo. No último vídeo, no final do vídeo, como faço sempre numa tentativa de vos confundir um pouco, disse-vos que se tivéssemos dois vetores, vou desenhar outros vetores, desenho-os aqui já no instante, é só um segundo ou dois. Vou chamar ao primeiro vetor A. Vou utilizar uma cor diferente, que esta cor pasta dos dentes está a ficar monótona. Vou escrever uma cor que seja relaxante. Vamos então chamar ao primeiro vetor A e, não sei, vamos tornar isto um pouco mais interessante. O vetor A é igual a menos 3, vezes o vetor unitário é x, mais 2, vezes o vetor unitário é y. Depois temos o vetor B, é igual a 2 é x, ou seja, 2 vezes o vetor unitário é x, mais, não sei, por exemplo, que seja, 4 vezes o vetor unitário é y. No último vídeo, disse que a razão pela qual esta notação é realmente importante, uma das razões pelas quais é importante, vamos ver que existem várias razões pelas quais esta notação é útil, mas uma razão pela qual esta notação é muito importante, é que já não precisamos de calcular graficamente a soma de vetores. Não precisamos de os desenhar e juntar a origem de um com a extremidade do outro. Antes não tínhamos forma de somar vetores sem os desenhar, mas quando os decompomos com múltiplos de vetores unitários, não precisamos de os desenhar. E desta forma é muito mais fácil somar vetores. E como é que fazemos? Adicionamos simplesmente as componentes dos vetores segundo x e adicionamos as componentes segundo y. Dissemos que estes dois vetores, A mais B, As pequenas setas por cima indicam que se trata de vetores. A mais B é igual a... Ups, isto devia ser um sinal de igual... Igual a... Menos 3 mais 2 é x. Vou arbitrariamente trocar de cor que está a ficar monótono. Mais 2 mais 4 é y. O que fiz foi somar as componentes segundo x, ou seja, somei os múltiplos do vetor x. E somei também as componentes segundo y, ou seja, os múltiplos do vetor ay. Recordo que e x é o vetor unitário na direção do eixo do x e e y é o vetor unitário na direção do eixo dos y. E o resultado é... Quanto é menos 3 mais 2? É menos 1. Menos 1 é x. Podia também escrever apenas menos e x. Mas vou escrever menos 1, uma vez que estamos a iniciar o estudo de vetores unitários. O resultado é... Menos 1 é x. Mais 6 é y. E depois de fazer isto, podem estar a pensar... Ana, como é que sabemos que isto é mesmo assim? Será que podemos mesmo acreditar na tua palavra? Bom, vocês poderão não confiar cegamente em mim. E isso é uma opinião válida. Por isso, vou mostrar-vos como isto está correto. E vou fazê-lo somando os vetores graficamente. Vou desenhar os vetores. Acho que isto vos permitirá compreender melhor os vetores unitários. Vou desenhar os eixos. Este será o eixo dos y. Vou desenhar agora o eixo do x. Tenho que ter a certeza que tenho espaço suficiente para representar os vetores em questão. As setas servem para indicar que os eixos se prolongam para além do que representamos aqui. Isto é 1, 2, 3. Isto é 1, 2, 3, 4. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que com este sistema de eixos já os consigo desenhar. Não precisamos de todo este espaço aqui. Vamos desenhar os vetores. Menos 3 é x, mais 2 é y. Menos 3 é x. Menos 3 é x. Isto aqui representa um vetor do género do que queremos. Menos 3 vezes o vetor unitário é x. O seu sentido será para a esquerda. O módulo do vetor é x é 1. E o sentido é o sentido positivo do eixo do x. Portanto, o sinal significa que o vetor tem o sentido oposto ao sentido do vetor unitário. Vou fazer numa cor diferente. Este é o vetor. Menos 3 é x. x e depois mais 2 é y. Mais 2 é y será algo do género deste vetor. Isto é, mais 2 é y. Para somarmos estes vetores graficamente, teremos de juntar a origem de um e a extremidade da seta do outro. E para fazermos isso, poderemos mover este vetor aqui para cima e desenhá-lo aqui. Ou podemos mover este vetor e colocar a sua origem na extremidade deste. Mas vamos mover este para cima. Podemos fazer assim. Lembrem-se, estamos apenas a somar graficamente vetores e a utilizar o método de juntar a origem de um e a extremidade do outro. Juntei a origem deste à extremidade da seta deste. E qual o resultado? O vetor A irá ter esta direção e sentido. Vou desenhá-lo com a mesma cor com que eu representei analiticamente, uma vez que acho que este diagrama talvez se torne um pouco confuso. Vou usar a ferramenta de desenhar linhas. Ok, este é o vetor A. Este segmento é o que representa o vetor A. Resolvemos ao contrário. O que fiz foi representar primeiro os vetores componentes X e Y e depois sumei-os através do método origem-extremidade para obtermos o vetor A. Este é o vetor resultante, o vetor A. E em vez de o desenharmos, podemos facilmente representá-lo através da notação de vetores unitários, que foi o que fizemos aqui. E agora, como será o vetor B? É igual a 2EX. Vou utilizar uma cor completamente diferente. É igual a 2EX. Será este vetor. 2 vezes o vetor unitário, EX. Representa isto. Mais 4 é Y. 1, 2, 3, 4. Este é o vetor componente B no eixo dos Y. Agora, vou mover este vetor para a direita para juntar a sua origem à extremidade, à ponta da seta deste vetor. Vou representá-lo aqui. O vetor soma, ou seja, o vetor B, será... Vou desenhá-lo a vermelho. Vou usar a ferramenta para desenhar linhas. O vetor B será assim. Apenas somei as suas componentes através do método de juntar a origem com a extremidade e, dessa forma, representamos o vetor B. E agora, para somar graficamente os vetores A e B, vou utilizar o mesmo método que utilizámos para somar os seus vetores componentes. Vou desenhar a origem de um vetor até à extremidade do outro vetor para obter o vetor resultante. Podemos mover qualquer um destes vetores. Vamos mover este vetor A. Lembrem-se, os vetores... Estamos apenas a indicar uma direção e um comprimento. Não indicamos necessariamente um ponto de partida. Por isso, podemos deslocá-los, mas sem alterar a sua direção ou comprimento. E, na verdade, é desta forma que adicionamos vetores, movendo-os para juntar a origem de um e a extremidade do outro. É um dos métodos para somar vetores graficamente. Vamos mover o vetor A para cima. O vetor A desenhado a partir da extremidade do vetor B será mais ou menos assim. Quero desenhá-lo bem. O vetor A será assim. E lembrem-se, tudo o que fiz foi mover o mesmo vetor, o vetor A, para que a sua origem coincida com a extremidade... Para que a origem do vetor A coincida com a extremidade do vetor B. Apenas desenhei o vetor A noutro local. Este continua a ser o vetor A. Ao movermos um vetor, não estamos a modificá-lo. Apenas transformamos um vetor noutro diferente quando alteramos o seu comprimento, maior ou mais pequeno, ou quando alteramos a sua direção ou o seu sentido. Graficamente, este é o vetor B, este é o vetor A, e se somarmos o vetor A com o vetor B, o vetor resultante será um segmento que une a origem à extremidade. Vou desenhá-lo, vou usar esta cor verde. O vetor soma será este? Será assim. Para somar vetores desta forma, graficamente, precisamos de representar todos estes vetores, todos estes segmentos, para somarmos dois vetores. Este vetor A verde é o vetor soma de A mais B. Vamos agora verificar se este vetor verde representa o mesmo vetor que obtivemos aqui. Vamos ver se são o mesmo vetor. Aqui temos menos 1 vezes o vetor EX. Menos 1 EX é aqui. E depois temos 6 EY. 6 vezes o vetor unitário é Y. Vou utilizar outra cor. 6 EY será assim. Se juntarmos a extremidade de um à extremidade de outro, obtemos algo assim. O vetor resultante será este vetor verde. Bom, na verdade, não coincidem perfeitamente. Isso é porque não os desenhei rigorosamente. Mas estes dois pontos deveriam estar aqui se tivesse desenhado isto melhor. Sei que este esquema está um pouco confuso com todas estas cores, mas tudo isto foi para vos mostrar que podem representar graficamente vetores e movê-los e juntar as suas origens e extremidades para obter o vetor resultante. Esta é uma forma de somar vetores, uma forma não analítica. Ou podem, por outro lado, escrever um vetor em função das suas componentes X e Y e a soma dos vetores será igual à soma das componentes segundo X mais as componentes segundo Y. E esta é uma forma mais organizada e mais fácil e muito menos propensa a erros de somar ou subtrair dois vetores. Espero que vos tenha convencido que o vetor A mais o vetor B é igual a este vetor. Se não fui, peço desculpa e espero não vos ter confundido ainda mais. Mas agora que já fizemos isto e que já estão convencidos de que este tipo de notação é útil, vamos avançar e talvez tentar resolver alguns problemas antigos de projéteis usando este método. E talvez possamos resolver algumas coisas extra. Vemo-nos em breve.